Oi, 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 tudo bem, tudo bem, tudo bem, hoje eu vou trazer uma experiência mais espinaural de um ouvido ao outro, então eu peço que você coloque os fones de ouvido para aproveitar melhor essa experiência, ok? E de um lado, de um lado para o outro, de um lado para o outro Eu vou começar passando esse pincel de cada lado e você me conta qual que você gostou mais, tudo bem Vamos lá então Essa orelha primeiro, essa orelha primeiro Agora vamos para essa aqui, para essa aqui Essa aqui Nesse 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 ÇUKLIGLIGLIGLIGLIGLIGLIGI Agora vamos trocar, né? 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 Foi pra combinar com o cenário. Vamos trocar, né? Chuvinha, chuvinha nas orelhas. Chuvinha, chuvinha nas orelhas. Aqui, ó. Só nesse daqui, só nesse daqui. Aqui, ó. Agora pra essa daqui. Chuvinha, chuvinha nas orelhas. freighter nas orelhas. Chovinha nas orelhas. Chuvinha nas orelhas. här tudo. es orelhas. eu quero te mostrar uma coisa agora eu quero te mostrar um jeito eu quero te mostrar um jeito Tchau, tchau. E aí você gostou de ser de graça, então eu amei. Tchau. Para cá, para cá. 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 Para cá. Para cá. Para cá. Para cá. Para cá. Para cá, para cá. Para cá. Para cá, para cá. Para cá, para cá. 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 Vamos lá, vamos lá. Nem eu lembro o que tem aqui dentro, vamos ver O cartão da Marisa O cartão da farmácia E o cartão da Marisa Não, não, não. Não, não. Não, não, não. aqui Oh Ana, o que você tem mais para a gente? O que será que eu tenho para vocês? Espera aí, espera aí Escuta esse aqui que eu já vou pegar mais coisas Para você sentir muitos ritmos, nervos e aquele soninho Pode deixar comigo Então você gosta de som de gozo Vamos para o outro ouvido, senão ele vai ficar com ciúmes É isso Ai Oi? Adoro barulhos coçamentos Opa, voltamos pra cá, pra cá, pra cá guys thank you Wow Uhhh Ah 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 Eu dou muita vontade de morder esse negócio, eu não resisti, olha Ele é redondinho, redondinho e macio Então eu vou clicar com a minha unha aqui, olha Ai, foi mal, foi mal Eu vou passar a batalha em você com o dedo, faz assim pra mim, olha Nesse outro canto da boca O que, o que, o que, do que nos olhos também, deixa comigo Caralho, olha o meu braço Eu parei de malhar em cima na verdade Porque eu estava achando que ele estava crescendo demais Desculpa aí Agora eu quero saber quem lembra Dessas escovinhas, faz tempo em que eu não treco elas aqui Eu vou colocar as duas ao mesmo tempo, ok? E ver qual que você prefere de novo Agora com o lado fofinho Com o lado fofinho Que é gostoso, pessoal, sempre assim Eu gosto, gosto Vem cá, vem cá, vem cá a descrever a sorinância assim aqui nesse lado agora pu 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 pa 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 pu 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 pa 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 elas tão namorando com a veia bem na frente da câmera A nova soma esse lado, certo? Tchau O que você acha que tem aqui dentro? Hein? É de madeira Trinha desse tamanho E é... Pano Palito de picolé Adoro sons de madeira Adoro, adoro sons de madeira Eu adoro sons de madeira Eu amo, 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 amo O som de madeira Ao palitinho do picolé Eu vou passar o palito À sua orelha Mas eu não vou despedir não Não te preocupa Não te preocupa Não te preocupa Não te preocupa Porque eu só vou passar o palito À sua orelha É um plástico Vou passar o palito Eu vou passar o palito Eu vou passar o palito Penso É um confundo Eu vou passar o palito Eu vou passar o palito vocês também gostam de morder o palito do picolé? tem gosto de picolé finalizado, tem o gosto da última lampida do picolé é gostoso é gostoso você viu como ela cresceu? você viu como a espuma cresceu? foi mal cães, foi mal guys, me desculpe e a espuma vira água, olha, a espuma vira água foi mal, tá olhando pra cá? deixa eu olhar pra você, aqui, aqui estão os seus olhos e aqui nesse, é bem aqui, né? é bem aqui, tá, bem aqui acabou, acabou, foi isso aí meu amor, eu espero que você tenha gostado, que você tenha aproveitado, como sempre eu sempre vou te desejar uma boa noite de sono, que você sonhe em coisas maravilhosas e que você tenha um dia muito legal amanhã, tá bom? eu te desejo tudo, 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 tudo de bom nesse mundo obrigada por sempre estar aqui comigo, viu? um beijinho especial, especialmente pra você, viu? e eu te vejo no próximo vídeo, combinado? então tá bom, beijinho, beijinho e até mais é isso? é isso? é isso? é isso? é isso? é isso? é isso, é isso? é isso? é isso? é isso? é isso?